Chagas na manhã deste sábado, Alair Alves de Oliveira, o servidor da prefeitura, 27 anos, que estava internado desde o dia 8 de maio, após completar 22 dias, nesse sábado ele acabou saindo da unidade de terapia intensiva, UTI, aqui do Hospital Regional de Sorriso, onde ele estava internado por Covid-19. Ele havia sido diagnosticado com a doença, foi internado às pressas na sexta-feira e depois disso ele foi sendo monitorado pelos profissionais da saúde aqui do Hospital Regional de Sorriso e a gente veio acompanhando. Nós divulgamos aqui a situação dele, que ele havia até melhorado em algumas questões, ele havia saído da ventilação mecânica, a sedação também havia sido retirada pelos médicos e ele teve uma breve melhora. Logo depois, infelizmente, a gente acabou informando também que ele teve uma piora no seu quadro, ele foi medicado também por ansiedade, pois essa era a suspeita de uma falta de ar que ele havia sentido, mas felizmente, nesse sábado, ele recebeu alta da unidade de terapia intensiva e estava na enfermaria. Até o momento, essa era a informação, mas felizmente, ainda ontem à tarde, a esposa do Alair nos informou que ele recebeu alta também do Hospital Regional de Sorriso, ou seja, agora ele está em casa com os familiares. Durante todo esse procedimento, durante toda essa saída, ainda no sábado, quando ele saiu da unidade de terapia intensiva, foi motivo de comemoração para ele e também para os profissionais de saúde. Um vídeo que circulou nas redes sociais emocionou muita gente, mostra o Alair em uma cadeira de rodas, segurando um pequeno cartaz dizendo, eu venci o Covid-19, glória a Deus. Os profissionais da saúde também aplaudiram a saída do Alair, que felizmente venceu realmente o coronavírus. Nós sempre mostramos aqui o número de pessoas curadas do Covid-19, mas o caso do Alair é um caso bastante emblemático, pois ele sentiu a maior agressividade desse vírus, que infelizmente chegou em sorriso. Nós temos aí mais de 120 casos já registrados. Ainda ontem, no domingo, a Secretaria Municipal de Saúde informou, através de um boletim, onde informa que pelo menos 127 pessoas já haviam sido diagnosticadas com a doença. Entre elas, 95 com exames RT-PCR, que estão sendo feitos no laboratório LACEN em Cuiabá e também no laboratório de SINOP da UFMT. São essas informações que nós temos até o momento. Chagas, nós podemos voltar a qualquer momento com maiores informações acerca do Alair. e também é um motivo bastante feliz para que a família também comemore essa chegada dele e a permanência dele em casa, felizmente.